A volta das atividades acadêmicas presenciais na UFSM contará com uma medida importante para controlar o contágio da COVID-19, o passaporte vacinal. A decisão foi aprovada pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão no dia 15 de fevereiro e conta com as recomendações do COI. O esquema vacinal completo, a pessoa ter uma cobertura adequada com três doses no momento atual, faz com que essa pessoa, ela obviamente esteja protegida, diferente de uma pessoa que tem menos do que três doses e além do qual a tendência de quem tem três doses é transmitir menos doença, porque ele carrega menos vírus. Então o passaporte vacinal comprovando que a pessoa no período adequado já tenha três doses, não só é segurança individual da pessoa, como é segurança coletiva. A medida já está em andamento na instituição. O prazo máximo para comprovação é o dia 2 de abril. Técnico-administrativos, docentes, alunos e trabalhadores terceirizados só terão acesso à universidade se comprovarem a imunização ou apresentarem atestado de contraindicação médica em casos de problema de saúde. Ela é uma medida a mais, né? Assim, a gente sabe que quando a gente está entre pessoas vacinadas, o vírus circula menos, as pessoas vacinadas têm menor chance de desenvolver doença grave, morte, né? Isso já está comprovado cientificamente, a vacina reduziu isso. Então a ideia é que todo mundo que circule dentro do nosso campus esteja apresentando um passaporte vacinal, que a gente tem essa segurança de que está todo mundo vacinado. Para fazer a matrícula, os estudantes devem anexar ao portal do aluno o comprovante de vacinação disponível no site ConectSUS ou a carteira de vacinação escaneada. Além do passaporte vacinal, a UFSM adota outras medidas de proteção coletiva para conter a circulação do vírus. É fundamental manter aquilo que a gente chama de um tripé de proteção respiratória, né? Ou seja, medidas e protocolos que protejam as pessoas de uma doença de transmissão respiratória. A saber é fundamental que as pessoas procurem ainda manter esse distanciamento. É fundamental que nos ambientes coletivos, onde as pessoas convivem em grupos, sobretudo pessoas que não convivem no seu dia a dia, tenham um ambiente de ventilação adequado. E ainda, fechando esse tripé, é fundamental ainda ter a barreira da máscara, né? É fundamental, claro, o uso adequado da máscara e o uso da máscara nesses ambientes fechados. A aprovação do passaporte vacinal no CEP gerou questionamentos quanto à legalidade de sua adoção. A especialista Valéria Ribas explica que a medida tem amparo legal. Teve um debate já jurisdicional que foi parar no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal é a nossa corte constitucional, de uma forma geral falando, que é a última instância para responder as nossas dúvidas do que é constitucional ou inconstitucional. Então, o STF já se posicionou determinando que é legal, né? Que as universidades podem, no caso, exigir o comprovante da vacina. A professora ainda explica que, em situações como essa, a Constituição prioriza o direito coletivo em relação ao individual. É importante frisar que são princípios constitucionais que, em todos os sentidos, às vezes, parecem entrar em conflito. Essa que é a questão principal. Tem pessoas que vão dizer, mas eu não quero fazer a vacina porque eu tenho direito à personalidade, à minha integridade, à minha liberdade de consciência. Por que eu sou obrigada? Na verdade, é porque se faz um sopesamento, né? E aí, no caso concreto, pensando no princípio da coletividade maior, se pensa, o STF decidiu, então, que deve prevalecer o princípio, o direito à saúde, no sentido mais coletivo. Além da UFSM, as outras universidades federais do Rio Grande do Sul também devem exigir o comprovante do esquema vacinal completo da comunidade acadêmica. No caso da URGS, apesar de não haver orientação da reitoria, os cursos têm autonomia para cobrar o passaporte vacinal.